E chegou assim na seleção, você já chega assim, já enturmado, né, mano? Você nem sente que tá num ambiente diferente. Você deve ter se sentido em casa já. Ah, tá. Já cheguei igual um idiota já, contando essa história aí. Os caras deviam me olhar e falar, o que esse moleque tá fazendo? Eu sou Bolívia. Editor desse impedido. Suera sem limite, se não aguenta tá fulido. Sou Bolívia. Ai, 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 Brasil! Quinta-feira você já tá careca de saber que é dia de BTS aqui no Desimpedidos. Nossa, essa foi de tiozão, né? Careca de saber, pô. Às vezes a gente entrega a idade. Mas hoje eu tô aqui com ele, que é bem mais novo que eu. Podia ser meu filho. Será que é meu filho? Será que você é meu filho, Matheusinho? Você é louco. Não sou seu filho, não. Agora sou seu parceiro. Seu filho, não. Você é meu parceiro. Ô, Matheus Henrique, volante do Grêmio e da seleção, obrigado por estar aqui, mano. Vou mandar aquela resenha que eu tô ligado que você faz tempo que tá afim de colar, mas aí não dava. Pá, agora rolou. A gente tava nos problemas aqui com torcida, há um tempo atrás, de cobranças, né? A gente sabe que quando chega nesse momento a gente tem que dar o resultado dentro de campo, né? Pra não ter nenhum tipo de problema, eu tinha falado pro Gui, que é da assessoria aí, dar uma segurada nas entrevistas. Mas aí agora a gente tá de volta, tamo bem nas competições. Mano, quando der problema assim, que tiver a torcida fazendo tumultozinho, aglomeração que nem poderia, se você que é pequenininho, você fica no meio do zagueirão ali, dos goleiros, que os caras não vão nem te ver e entra no busão assim, rapidinho, mano. Você é louco, o tamanho dessa jaca aqui, os caras vê na hora já. Ô, Matheusinho, você é aqui da extrema ZN, né? Zona Norte de São Paulo, né? Ali pra cima da Brasilândia, a Vila Terezinha, Jardim Princesa. Quando você era só um Matheusinho aí nessa área, você torcia pra quem? Eu, na minha infância ali, eu era palmeirense, né? Por causa do meu pai, do caso do meu avô. Meu pai já me levou no Palestra Itália, quando eu era pequeno. E aí depois que eu entrei pra essa vida aí, né? Vida profissional, de atleta de futebol, aí não tem mais isso. Mas na minha infância, o time que eu acompanhava era o Palmeiras. Pode crer, você jogou ali no seu primeiro clube e foi ali no Nacional. Você fez uma basezinha ali no Nacional, que também foi o berço de outro craque aí do futebol brasileiro, que se chama Fumaça, que no caso era o meu apelido nessa época aí. Então assim, na minha época era um terrão lá no Nacional. Acho que você já pegou a época que tinha um campinho mais da hora de grama mesmo, né? Sim. Inclusive, quando eu jogava ali no Nacional, foi quando eu tinha 14 anos. Ali a gente saía do treino, ia pra porta do CT ali do São Paulo, do Palmeiras, que era na frente, né? Pedia camiseta pros caras, pedia pra tirar foto. Lá no fundo, lá no Nacional, lá no fundo mesmo, você vai lembrar, tinha o terrão. E aquele terrão da frente, que na minha época já tinha virado o grama sintético. Então, mas eu treinava no terrão da frente mesmo, mano, que tá já quase na Marquês de São Vicente lá. E pra quem não é de São Paulo, é engraçado, porque o Nacional é o clube que tá justamente na frente dos CTs do São Paulo e do Palmeiras. É só atravessar a avenida. E é louco de você, de você, de moleque, ficar lá pedindo a camisa do... Você conseguiu ganhar a camisa de alguém daquela época? Nenhuma, mano. Porra, então é o seguinte, agora você tem que devolver isso pro universo que não te deu, e agora você pega umas camisas aí, pede pro Grêmio, e fica dando pros guris aí que te param no farol, no sinal, ou que te param ali na porta do CT, tá ligado? Não, mas pior que no nosso CT ali não vai muitos torcedores, né? Mas às vezes vão umas crianças ali, eu já dei, já dei uns bonés do Grêmio que eu tinha no carro pra molecada. Pode crer, mano. E você no Grêmio chegou como meia. No São Caetano, você chegou até a jogar de atacante. Quem que chegou pra você e falou, ó, querido, você tá querendo ser aí camisa 10, fazenda de gol, até atacante você quer ser, mas você vai jogar aqui atrás, vai correr atrás desse cara. Quando te falaram isso, você ficou meio bolado ou você falou, porra, beleza? Não, a minha mudança de posição foi numa situação diferente, foi aqui no Grêmio em 2017, aí a gente ia começar o Campeonato Brasileiro Sub-23 e a gente tava sem volante pra iniciar a competição e eu já era, jogava ali de camisa 10, jogava pelo lado, na frente. O professor nosso lá era o César Bueno, nosso treinador, ele que teve essa iniciativa aí e eu topei, falei pra ele, não, vamos embora, nunca joguei, mas vamos ver no que dá. Deu certo, foi o início de tudo ali, por uma grande parte dele ali também, eu tô vivendo grandes coisas hoje como volante, coisa que, de quando eu iniciei minha carreira, nunca imaginei jogar de volante. É verdade que você jogou uma copinha com a idade mínima há 15 anos? Joguei, joguei uma copinha em 2013, janeiro de 2013, eu tinha 15 anos, foi um dos mais novos da história, ia jogar a Copa São Paulo pelo Nacional. Aí eu joguei dois jogos, me lembro até hoje, foi contra o Paraná e contra a Ponte Preta, e foi dessa primeira vez, dessa copinha, que eu vim pro Grêmio da primeira vez, no restante de 2013. Tinha algum tipo de preconceito de uns técnicos olhar e falar, pô, esse moleque ainda é muito pequeno, não pode jogar no time assim não, e aí de repente o cara via você jogar e falar, caralho, maluquinha, é foda mesmo, desse tamanhinho, mas bate uma bola. Já sou pequeno hoje, imagina eu com 15 anos. Exato, é isso que eu fiquei pensando, mano, que você já é baixinho, imagina que você com 15 no meio dos malucos, tem os malucos ali que cara, com 17, mano, o bicho já é um monstro, mano. É verdade, e aí nessa época, nessa época mesmo, eu já jogava na frente, eu jogava de atacante, e aí eu já fazia uma correria, e o treinador da Sub-20 gostou de mim pra caramba. Pode crer, mano, e o Fluminense, que é um time que tradicionalmente tem uma base boa, molecada de xerê e tal, e costuma efetivar os moleques do time principal e tal, por que você não ficou no flu? Fiquei uns três meses, pra mim já tava quase tudo certo que eu ia continuar, aí eu já tava treinando com a base, já não tava mais no teste, mas aí chegou uma hora lá, um momento que, aquelas explicações, né, que os caras dão, ah, não vamos aproveitar, você tem futuro, mas aqui não vai dar, não vai rolar, e aí eu fui embora. Marinho, você tá falando agora, eu senti um sotaquinho gaúcho bem forte, mano, que é natural que você tá morando em Porto Alegre, quando você cola agora lá na parada, ou você troca ideia com os malucos lá da parada de Taipas, os caras falam, eita, porra, cadê o seu sotaque aqui da ZN de São Paulo? Você tá falando igual gaúcho? Vou te falar, pior que é desse jeito. Eles vão lá pra Porto Alegre, me visitar, ficam no final de semana lá, e eles falam a mesma coisa, falam, ixi, ixi, eles falam, ixi, tá tirando, tio? Poxa, fala igual nós aqui, tá falando igual gaúcho, já sai fora, não sei o quê. Mais de quatro anos aqui já, um pouquinho pega. Pega demais, mano, pega demais, você fica um pouquinho no lugar, você já vai e começa a falar igual os caras, é normal. E quando você chegou aí no Grêmio, aí agora, essa última vez, quem que é mais duro, assim, na hora de dar uma cobrada? O Kahneman, o Jeromé ou o Renatão? O Renato fora de campo, né, e dentro de campo, o Kahneman. Jeromé é, Jeromé é parceiro, já é meio de São Paulo aí também, nós se entendemos. Aí o argentino é mais embaçado, o bicho é meio poucas ideias, né, ele já entra em campo com sanguinário, com sangue no zóio. Não, ele, ele eu falo, ele eu te falo, no dia a dia, no treinamento assim, ele é tranquilo, mas no dia do jogo, o cara se transforma, o cara se transforma. E quando você ficou sabendo que o Luan ia embora pro Corinthians, você foi logo pedir a camisa 7, como é que foi essa parada? Não foi meio desse jeito, né, porque foi assim, eu tava na seleção, né, eu tava com a camiseta 14, e aí eu tinha chamado o nosso supervisor aqui, o Rudolf, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, o Rudolf, que tinha saído o Luan, tinha saído o Tardelli, o Viseu, e aí vai surgindo a numeração pro início da temporada, né, aí eu falei, Rudolf, quais camisetas que tem aí e tal? Tinha número 5, que era do Michel, tinha 10, que era do Viseu, tinha 9, que era do Tardelli, e a 7, que era do Luan. Aí eu falei, ah, camisa 9, não é pra mim, 10 não é pra mim, falei, tá entre a 5 e a 7, aí eu falei, ah, vou, falei, vou ficar com a 7. Ficar com a 7, mano, eu sou volante que sabe jogar bola, que era a meia, então assim, 5 é muito aquele volantão, cabeça de bago, mano, eu vou pegar logo a 7, pra mostrar que eu tenho uma de mim. Eu falei, não, vou pegar a 7. Aí deu uma resenha, aí o Renato me ligou, falou, garoto, cuidado, você não vai conseguir caminhar em campo, porque essa daí é pesada, não sei o que. Ele ia falar além do Luan, era dele. Era dele, acho que qualquer maluco que veste a 7 do Grêmio, desde que ele parou de usar, ele já olha e fala assim, ah, mano, vem direito aí, essa 7 aí tem história. Essa parada de quando você começou a jogar uma bola redonda no Grêmio, os caras falavam, o novo Arthur, porque o Arthur saiu, ia de uma posição parecida, até o jeito de jogar um pouco parecido e tal, você achava legal, ou você te incomodava um pouco, e fala, porra, nem cada um tem o seu rolê, não fica comparando não e tal. Não, não me incomodava não, por um lado eu ficava feliz, porque, porra, estavam me comparando com um jogador, com um grande jogador, que estava na seleção brasileira, é a seleção brasileira, campeão da Libertadores, fez história no clube, a gente que vem da base aqui do Grêmio, a gente leva os que fazem sucesso aqui no profissional como um espelho, mas aí eu sempre deixava claro, não queria fazer minha história como o novo Arthur, eu queria fazer minha história como o Matheus Henrique. Lógico, o Arthur jogou demais, camisa do Grêmio, isso é louco, mano, joga muito. Agora a polêmica aqui, Matheus, é polêmica, uma coisa que eu li por aí, eu quero saber se é verdade ou não, tem um pessoal falando aí que o Nonato era melhor do que você na base, mano, é verdade? Eu sei dessa história, quem deu essa entrevista foi o presidente lá do São Caetano, o Nairo, mas o Nonato, eu achei ele craque, craque de bola, porque ele é só meu amigo não. Pra quem não sabe, os caras jogaram junto no Azulão, e no São Caetano, e são parceiros das antigas, e agora estão aí separados por um Grenal, que não é pouca coisa, né, porque ele continua sem ser o parceiro querido, amado, só que o cara tá do outro lado, e aí o bagulho é louco, assim, às vezes quando você já, vocês já falaram assim, pô, ligou pro Nó, fala aí, salve, Nonato, Fimeza, mano, vamos ali jantar naquele lugar, ou vamos tomar uma cerveja ali, ou vamos não sei o que, e daí você fala, pô, é melhor a gente ir nos juntos, velho, senão vai dar ruim, os caras vão ver nós juntos aqui, que vai se equipar. Ah, lógico, isso aí a gente, tanto que a gente não faz nada fora, assim, tipo, sair, às vezes eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, porque se o pessoal ver, já vão criar polêmica, e o Nonato, a gente se fala diariamente, direto, mas quando é semana de Grenal, a gente só se fala depois do jogo. Mano, e você já cansou de zoar ele no WhatsApp, depois do jogo, porque o Inter não consegue ganhar do Grêmio, de jeito nenhum, mano. Ah, eu brinco com ele, né, eu brinco bastante com ele, como eu falei, a gente se fala depois do jogo, ele dá mais quando a vez lá no Granal, que ele foi expulso, em cima de mim ainda, no lance, a gente tem um grupo, dos nossos parceiros lá, que a gente jogou junto no São Caetano, e aí os moleques sempre fazem aposta, ah, eu vou no Grêmio, ah, eu vou no Inter, eu vou no Grêmio, eu vou no Inter, e aí depois do jogo, a gente fica ali na resenha, mas eu tiro uma onda dele. Maravilhoso, tem que brincar mesmo, é ser obtruta, velho, das antigas, o Granal e qualquer outro jogo, você que é pequenininho, você vai pro pau, e fala qualquer coisa, dá uma cabeçada, ou você sai de cantinho e fala, mano, deixa os malucos se quebrar aí, que eu tô de boa. Ah, não, eu vou te falar assim, dentro de campo, eu sou um cara muito competitivo, né, e ainda mais quando se trata de Granal, ali a rivalidade é muito grande, qualquer coisinha já é confusão, já é briga, tanto que quando teve a briga lá da Libertadores, eu não me envolvi, não briguei com ninguém, porque já partiu pra um lado que não é comigo, negócio de brigada, essas coisas, porque a gente faz campanha, paz nas torcidas, fora dos estádios, e a gente dá um exemplo daquele que teve negativo ali, tanto nosso quanto do lado do Inter, eu sou do que fica de canto e tento tirar meus amigos. Próxima vez você pega o Nonato pela mão, e vocês são os agentes de conciliação da ONU, vocês chegam no meio da treta e falam assim, pessoal, vamos se abraçar, o que falta pro Grêmio esse ano voltar a ser tão forte quanto nos anos anteriores? Eu sei que você vai falar, a gente precisa trabalhar mais, corrigir alguns erros, mas assim, o que você acha que dá pra fazer pro Grêmio voltar pras cabeças, pro Grêmio voltar a ser o Grêmio, o Grêmio que o Renato sempre fala? Porque esse ano a gente teve perda de muitos jogadores, então a gente ano passado a gente estava acostumado a jogar com uma base que já vinha de 2018, 2017, e esse ano mudou bastante, mas os jogadores que chegaram esse ano, todos jogadores de grande qualidade também, e claro, a gente sabe que o desejo do torcedor é que todo jogo a gente vá bem, que a gente conquiste resultados positivos, é o nosso desejo também, mas a gente tem que entender também que do outro lado vem adversários fortes, vem adversários qualificados, pô, a gente estava nessa de 108, 109 jogadores pra toda partida, Libertadores, Copa do Brasil, em meio a tudo isso, a gente encerrou o primeiro turno ali em sétimo colocado, a gente está a oito pontos do líder com um jogo a menos, a gente classificou na Libertadores em primeiro, a gente passou na Copa do Brasil, pra gente aqui, o que o nosso professor fala, o que o Renato fala, que a gente tem, que não está nada ruim, porque o nosso aproveitamento no ano é bom, a gente sabe que a gente pode melhorar, melhorar e muito, porque como você mesmo falou, ano passado a gente estava muito forte, 2018 muito forte, 2017 muito forte, e esse ano acredito que a gente vai, a gente está forte e vamos ficar mais fortes ainda na hora certa. Pode crer, mano, tirando o De Bruyne, que é a unanimidade, quais são os seus outros três melhores do mundo na sua posição? Dá pra encerrar a carreira, que eu sempre falo, que sempre me encantou, que é o Iniesta, vou falar o outro, que não é só porque eu jogo do lado dele, não, mas é o Maicon, que... Maicon, melhor do mundo? É, por isso que eu te falei, não é só porque eu jogo do lado dele não pra puxar saco, não. E outro, Verratti. Verratti, muito bem. Mano, você foi responsável pela maior crise de riso da história da seleção brasileira, com aquela história da tapioca lá no avião na primeira classe. Mas, por um momento eu achei que você ia esquecer isso aí. Não, mano, porque a cena, você não tem como você ver e não rir. Se você não rir porque a sua história já é muito boa, você rir que tá todo mundo rachando o bico, velho. Então foi um jeito muito legal de você chegar, porque você é um cara resenha, você é um cara simpático, você tem um astral da hora e chegou assim na seleção, você já chega assim e já enturmado, né, mano? Você nem sente que tá num ambiente diferente, você deve ter se sentido em casa já. Ah, tá. Já cheguei igual um idiota já, contando essa história aí. Os caras deviam me olhar e falar o que esse moleque tá fazendo. Mano, essa história é muito boa, velho. Dá uma resumida aí pra quem não ouviu. Nunca tinha viajado, né, naquelas frescuras lá, bagulho chique, essas paradas aí. A gente tava naquelas poltronas que fica, cada um fica na sua, né? O negócio você aperta os botões lá, o negócio vira uma cama. E aí eu lembro que, pô, tava, mano, morrendo de fome, morrendo de fome. E eu não sei falar nada. Agora que eu tô estudando inglês, tô fazendo inglês. E aí, tipo, o avião tava tudo escuro, tava aquelas luzes ambiente, assim, sabe, de avião, mas tava tudo apagado. E aí a mulher veio entregando aquele bagulho lá, o paninho, mano. Agora eu sei que é um pano, né? Não sei se você já recebeu, se você já foi num bagulho desse. Nunca fui, mas eu tô ligado qual que é o paninho. É um paninho pra você limpar a mão, limpar o rosto, cara. É, foi um bagulhinho enroladinho, assim, a mulher me entregou, eu peguei quentinho, morno, falei, bagulho de comer, mano. Ô, véi, sabe o que aconteceu? Você achou que era uma tapioca, e pôs na boca. O Paulinho, que trabalha comigo, ele também, aconteceu isso, ele foi no restaurante japonês, mano, pela primeira vez, aí entregaram essa mesma paradinha, que entrega no avião quentinho, ele achou que era um sushi, meteu no chão, e pôs na boca. Ele falou que ele não queria, que ele não queria mostrar pros outros que ele tinha feito merda, porque o bagulho começou a crescer dentro da boca dele. Ele teve que cuspir na mesa, tá ligado? É, pra você ver, pra você ver que não é só comigo, não é só comigo. Sentiu o gosto, assim, ruinsão, um gosto de um produto de limpeza, detergente, aí eu já tirei, aí eu fui falar com o Cebolinha, com o Herbert aqui do lado, e aí ele tava se limpando, limpando a pele, limpando o rosto, e eu falei, que porra é essa, mano? Maravilhoso, mano, demais, essa história é muito boa, mano, e assim, na resenha do vestiário ali do dia a dia, mano, quem que é mais resenha? Quem que é o mais aloprado ali, é o Pepe, é o Jean-Pierre ou o Alisson, o cara de cobra? Nossa, já até sabe o apelido do Alinho, mano. Ah, eu vou te falar, o Pepe, resenha pura, ele incomoda, o Pepe incomoda, é aquele cara que incomoda todo mundo, sabe? Jean também, mas o mais resenha que a gente tem ali é o Cortez. O Cortez, né, mano? O Cortez é maravilhoso. O Cortez é o melhor, o melhor que a gente tem. Pode crer. Matheusinho, tem uma pergunta aqui do Twitter, a pergunta é se ele prefere chegar na Europa no time grande pra ser banco no começo ou se prefere chegar num médio tipo o Bruno Guimarães que foi pro Lyon e daí depois se pá e pro clube mais pá. Acredito que num bom projeto, pra mim, pro Grêmio, mas acho que chegando num clube médio em questão de se adaptar acho que seria o ideal, porque a gente vê vários exemplos de jogadores que vão pra um time grande mas aí não conseguem se adaptar e acaba sendo emprestado, volta pro Brasil. E também fica com aquela estigma, né, de p***, não deu certo, daí parece que o maluco que não deu certo, de repente só foi um passinho marca a perna e à medida que você pode chegar aí pra dar um passinho aqui e daqui a pouco dá o outro, né. Exatamente, não quer dizer que não é porque o cara não deu certo que o cara não serve, né, mas tipo, claro também, se vir um clube grande de uma vez a gente vai falar não, eu quero um clube médio, a gente não sabe, né. É lógico, pra acabar aqui, Matheus, já ou jamais, hein. Fala uma frase e você só responde com já ou jamais. Saiu pra tomar um gelo com o Doga 10. Já. Aguentou? É difícil, hein. Ó, segundo aqui, acordou o André Balada. Jamais. Jamais? Jamais. Mandou fazer um boné sob medida. Já. Esse aí. Não, esse aqui, ó, esse aqui é do Léo Gomes. Os caras esses dias falaram assim pra ele, ô Léo, aquele boné ali, ó, que ele nunca mais vai usar. Emprestou pro Matheusinho e já era, ó. Já era. Ganhou do Diego Souza no jogo de corpo. Jamais. Difícil. Descobriu quem é dourado. É, esse aí. Já, já. Já, muito bem. E pra acabar aqui, xingou o D'Alessandro no campo. Já também. Já, já foi xingado também, né, normal. De normal. Aí, tudo bem. Aí, a xingada, um xinga do, não sei o quê. Aí, acabou o jogo, continua, estão se xingando. É. Vai pro próximo jogo, se xingando também. Valeu, Matheus. Foi demais aqui o BTS com você, mano. Prazer te entrevistar e te conhecer, mano. Valeu, Bolívia. Mais uma vez aí. Eu que agradeço a oportunidade. Tá maluco? Tamo junto. Sabe que precisar é nóis. É nóis. Toda sorte do mundo pra você e pro Grêmio também, mano. Beleza? Manda um salve pra todo eleito do Grêmio. Beijo na família. Bom fim de semana porque agora eu vou tirar uns diazinhos de férias, Brasil. Maravilhoso. O BTS com Matheus Henrique aqui na Desimpedidos. Esse já foi. Semana que vem tem mais. Tchau.